Eu lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça amor, fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar, me entregar Quero tanto seu amor, quando eu vim e foi love Me entreguei no love, quero ser seu love Eu lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça amor, fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar, me entregar Quero tanto seu amor, quando eu vim e foi love Me entreguei no love, quero ser seu love Eu lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça amor, fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar, me entregar Quero tanto seu amor, fiz um charminho só pra te atiçar